Você está prestes a se apaixonar pela playlist mais cativante do YouTube! E o abração especial vai para Aurea Rando, da Glória e da Estados Unidos! É isso aí, Aurea! Aproveita o clima em sol arado e as paisagens exuberantes da cidade da Flórida para as suas caminhadas e corridas diárias, mantendo a vida ativa e saudável enquanto desfruta das maravilhas naturais e do ambiente vibrante da região! Olá, eu sou o Caio! E eu sou a Edly! E nós somos os seus militares clubes! Não se preocupe com o tempo, nós iremos te ajudar! Deixa o seu like agora mesmo, então vamos embora! Let's go! Isso! Você chegou em um minuto! A atividade física regular é a base de uma vida saudável! Só quem está feliz hoje, deixa o joinha! E aí E aí E aí Tchau, tchau. Mexa-se diariamente para melhorar a saúde geral. Dois minutos. Tchau, tchau. Maratona e exercícios. O seu corpo vai agradecer. Tu chegou em três minutos. Aperte o passo. Inscreva-se. O exercício é uma maratona. Uma corrida a quatro minutos. Inscreva-se. Quer alcançar os seus objetivos de saúde? Marque sua consulta online com a nutricionista do canal e dê o primeiro passo para uma vida mais integrada. Olha aí o tempo em cinco minutos. Reserve sua sessão e conquiste hábitos alimentares mais saudáveis. Marque sua consulta agora mesmo pelo Instagram, arroba edilisilva.nutri. Olha o tempo em cinco minutos. Você consegue! Maratonar na academia é um compromisso com sua saúde. Já se passaram seis minutos. Quem tá inscrito aí no canal há mais de um mês? Bota aí no comentário um emoji no coração e compartilhe o seu coração com todos nós da Família Nutriz. Marque sua consulta online com sua consulta online com a nutricionista do canal e dê o próximo passo para receber uma consulta online com a nutricionista do canal e dê o seu corpo. O que é isso? O que é isso? Caminhada e corrida a partir de R$ 49,90 Compre agora e dê um salto na sua saúde fitness Acesse o link na descrição ou confira o comentário fixado Vamos embora? Oito minutos Vamos ao passo a passo Exercícios diários são as chaves para uma vida mais longa e saudável Você chegou em nove minutos Show de bola Vamos ao passo a passo Top de mais! 10 minutos Se liga aí Deixe seu nome, a sua cidade, seu estado ou até mesmo o teu país Nós queremos te mandar um abração especial nos próximos vídeos Vamos construir juntos uma família ainda mais forte e envolvente Clique no botão de inscrição e seja no vídeo! Clique no botão de inscrição e mesmo abaixo Înualdade Tchau, tchau Quando você faz qualquer atividade física, ouvindo música, vai aumentar a disposição para enfeitar os treinos mais exigentes. 11 minutos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A escolha da música certa pode sincronizar os movimentos e melhorar a sua técnica. Tu chegou em 12 minutos. Top demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma música boa vai te dar mais alegria e disposição. Tu chegou em 14 minutos. Fantástico. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Treinar com músicas pode ser uma distração positiva Promovindo a percepção da fadiga 15 minutos, como ruim A música pode te ajudar a manter um ritmo legal Durante o seu treinamento, tu chegou em 17 minutos A música pode te ajudar a manter um ritmo legal A música pode te ajudar a manter um ritmo legal A música pode te ajudar a manter um ritmo legal A música pode te ajudar a manter um ritmo legal A música pode te ajudar a manter um ritmo legal A música pode te ajudar a manter um ritmo legal A música pode te ajudar a manter um ritmo legal Música Música Ouvir músicas com letras motivacionais pode gerar confiança. Olha aí, você está em 19 minutos. Música 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 Faltam 8 minutos, mantenha um equilíbrio entre frutas e verduras para otimizar a recuperação da musculatura. Música 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 E aí O excessivo de açúcar após o exercício para evitar picos de insulina Faltam 4 minutos Peixe como salmão são ricos em ômega 3 Benefícios para a recuperação Faltam 3 minutos Não pule refeições após o treino Seu corpo precisa de nutrientes 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 Cinquenta segundos, acredite, você consegue! Quarenta segundos, não desista! Trinta segundos, você chega lá! Só falta vinte segundos, chega firme! Dez segundos finais, que máximo! Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um! Acabou! Você conseguiu chegar nos trinta minutos! Agora você não pode esquecer das dicas do pós-treino! É isso aí, parabéns! Se você quer ser o primeiro a assistir aos nossos vídeos mais recentes, se inscreva agora e ative as notificações para não perder nada! Seja caminhada, seja corrida, seja inscrito, seja feliz! Só mais uma coisa, agende a sua consulta online e trilhe o caminho para uma vida mais saudável, como a nossa nutricionista! Eu vou estar deixando aí agora no final do vídeo! Clica aí e confere o trabalho dela sem compromisso! Ela atende online em qualquer lugar do mundo! E eu só te digo uma coisa, não é caro não, manda mensagem no direct dela que ela vai te responder!